Vazamentos pessoal, exatamente, temos vazamentos para a Season 6 do Warzone Eu sei que muita gente tá vidrada no Black Ops 6, muita gente só tá pensando nele Mas infelizmente hoje, quando tá lançando esse vídeo, é o último dia pra galera jogar E a gente vai ter que voltar pro Warzone né rapaziada, não é só BO6 da nossa vida né E voltando pro Warzone a gente já vai ter alguns vazamentos sobre a Season 6 rapaziada, exatamente A Season 6 que vai chegar pra gente na data, que eu vou informar pra vocês mais pra frente nesse vídeo Vai trazer algumas novidades e algumas delas já foram vazadas pra gente, beleza? Então pessoal, deixa o like, se inscreve no canal se você gostar desse vídeo Pra gente né, no caso, cobrir todas essas atualizações rapaziada Então é isso, bora pro vídeo Bem-vindo ao canal Guimborgo, meu nome é Guilherme Rapaziada, é o seguinte, a gente vai cobrir algumas atualizações vazadas aqui pra gente Através do site Detonate, que é um site né, no caso, que a galera lista bastante vazamentos Eu acompanhava mais pelo Twitter, pra ser bem sincero, era mais fácil de trazer notícias pra vocês Mas o Twitter não existe mais né rapaziada Aproveitando, me segue no Instagram mano, arroba guimborgo.br Me segue aí em tudo que é lugar, e os links estão na descrição rapaziada E é o seguinte, rapaziada, esse é o seguinte É um blog que trouxe pra gente algumas coisas sobre atualização, tá bom? E eu vou resumir bastante aqui lá pra vocês, beleza? Bom, a gente vai ter no caso, se vocês quiserem dar uma pausada e ler No caso eu já li e eu vou dar uma resumida aqui pra vocês Rapaziada, é o seguinte, a nossa Season 6 do Warzone A última Season do MW3 com Warzone, tá? Antes de ser atrelado ao Black Ops 6, tá? Ele vai chegar pra gente no dia 18 de setembro, rapaziada Exatamente, daqui a alguns diazinhos, daqui a 9 dias a gente tem, no caso, essa atualização Beleza? No dia 18 de setembro a gente vai ter uma atualização da Season 6 E a Season 6 provavelmente vai trazer pra gente o Halloween Mas eu já entro em questão sobre isso, porque eu sei que Halloween é um dos eventos que a galera mais gosta do Warzone Mas infelizmente, provavelmente esse evento vai ser um pouco mais curto que todos os outros normalmente Beleza? Eu já explico pra vocês, ok? Bom, aqui a gente tá falando sobre, no caso, a questão do Halloween E ele tá falando sobre essa questão E as armas, né? No caso, já vão pras armas, rapaziada Bom, a primeira arma que eu vim mostrar pra vocês, tá? Que foi vazada e que a gente vai ter No caso, é essa daqui, chamada H-Kar, rapaziada Que é um fuzil de assalto, beleza? Que vai ser, provavelmente, a nova próxima arma do nosso jogo E essa H-Kar é essa aqui Não tem uma imagem dela, tá? Especificamente mostrando Mas ela é por volta disso daqui, beleza? Essa daqui tá por volta de ser a H-Kar na vida real, tá? E provavelmente vai ser bem parecido com isso quando ela chegar no jogo, beleza? E a nossa outra arma que vai chegar pra gente É essa RPL-20 Que vai ser nada mais, nada menos que uma metralhadora leve Que, no caso, vai ser essa daqui É parecido com isso daqui Aparentemente, ela vai ter uma alta, grande munição, né? Pra ela E a gente vai ter essas duas novas armas E parando pra pensar, faz muito tempo que eu não vejo Uma metralhadora leve chegando no Warzone, né, rapaziada? Eu acho que a última vez que eu me lembre De uma metralhadora leve chegando Foi na época do MW-2 ainda Deixa o like e comentário Se você lembra de alguma Alguma que chegou no MW-3 que eu não lembro E, rapaziada, se você tá vindo até aqui Por favor, deixa o like aí Se inscreve no canal É um segundo do seu tempo Ajuda aí o canal demais E você sempre vai estar acompanhando atualizações e vídeos como esse Né, antes de todo mundo, rapaziada Então é isso Bora continuar pro vídeo Bom, pra felicidade de alguns E tristeza de outros A gente vai ter, no caso Vazado o retorno de várias skins icônicas do Halloween Né, essas daqui no caso do Diablo Se eu não me engano, tá? Eu não conheço Mas se eu não me engano são Essa daqui só tá como skin É, no caso Da imagem, tá? Mas o spawn provavelmente não vai retornar Porque ele não tá mais, tipo assim Não tá mais disponível Ele foi de passe Então o spawn descarta, tá? Mas todas essas outras aqui Provavelmente vão voltar Por causa que são de loja As skins do Diablo As skins, se eu não me engano Essa daqui é do The Walking Dead Se eu estiver falando errado Me perdoe, tá? A gente vai ter também de volta O Alucard Pra mim é o mais da hora de todas Que é o esqueleto do He-Man Tá? E tristeza pra alguns Porque como eu falei Essas skins estavam raras Então quem comprou Tá feliz, né? Eu tenho o esqueleto, né? Obviamente não ligo Por essa questão de muito de raridade Mas o esqueleto do He-Man E essas outras skins Também podem voltar Mas o spawn só tá aqui Pra cobrir a imagem Mas ele não é Skin de Halloween Que vai voltar E a gente vai ter, rapaziada Provavelmente uma colaboração Que vazou Que esse daqui Que é o Tricks and Treat Que no caso Vai ser um filme clássico De 2007 No caso Que seria legal Ver um Operador sem Eu não conheço o filme Eu não conheço Mas provavelmente É esse bonequinho aqui E é o vazamento Que a gente vai ter Uma colaboração Com esse filme Tá bom, rapaziada? A gente vai poder subir O Prestígio novamente Tá bom, rapaziada? Chegando até o nível 1250 Aparentemente Esse vai ser o nível máximo Que a gente vai conseguir Chegar no Warzone Eu sei que muita gente Gosta dessa questão De Prestígio Algumas não Desse novo Prestígio Que é atualmente Do Warzone Mas pra gente Vai conseguir chegar Até o nível 1250 Que provavelmente Vai ser o nível máximo Que todo mundo Que todo mundo vai conseguir Chegar no Warzone Outubro Já cobriu o lançamento Do Black Ops 6 Exatamente A gente vai ter o lançamento Se não me engano Não teve a questão Do MW3 Tão perto do lançamento Eu não lembro exatamente A data do MW3 Mas Teve no ano passado E no caso Rapaziada Provavelmente vai ter Na Mid Season Ou vai ser a temporada inteira Ou vai ser Da Mid Season Para frente E nisso O evento de Halloween Vai terminar Antes do Halloween De qualquer jeito Antes do Halloween O evento de Halloween Já vai ter terminado Porque eles vão querer Hypar o B.O.6 Não vão querer Hypar o modo de Warzone Então se você gosta Do evento de Halloween Sabe que esse ano Provavelmente A gente vai ter esses modos Mas de um jeito Menor A gente vai ter ele De um jeitinho pequenino Vai ser um jeito menor Vai ser mais rápido Provavelmente Algum 1 ou 2 eventos E acabou pra gente Porque a gente vai ter O lançamento do Black Ops 6 Eles vão querer Cobrir o novo jogo deles E não vão querer Cobrir totalmente A questão desse evento Rapaziada Então isso é meio triste Pra quem gosta Dos modos zumbis Pra quem gosta Dessa questão Então é meio meh Lembrando também Que se você joga Multiplayer E joga também os zombies Se não me engano Os zombies já foram encerrados Mas talvez Tenha alguma cutscene nova Alguma coisa assim E o multijogador Talvez tenha algumas Coisinhas Algumas últimas missões Algum último evento Algum modo de Halloween Que também teve No ano Porque nem teve No ano passado No multiplayer E lembrando também Pra quem gosta de armas A gente vai ter Uma peça de reposição Pra MX Guardian Uma peça de reposição Pra Stormmander Que eu não sei exatamente O que é Stormmander Não sei o que é Mano Stormmander Deixem nos comentários E a Kat E a Kat Amr No caso Que é a Sniper Rapaziada Bom Por enquanto Esses são os vazamentos Que a gente está tendo Atualmente Da temporada 6 Deixa o like Se inscreva no canal Se você gostou Esses vazamentos Tá bom pessoal Porque a gente vai ter Bastante coisinhas Mas de um jeito Diferente Essa season Rapaziada Se você quiser Play de 2 Warzone Dicas Aqui no card Está aqui Com uma playlist Com mais 100 vídeos De Warzone Dicas Para você melhorar Estudar um pro player Aqui no Coffee do 2 Warzone Rapaziada É isso Fiquem todos com Deus Um grande abraço Guilherme Valeu Falou E fui